Bom dia amigos ouvintes e internautas, hoje falaremos sobre o que se fazer diante da mudança na situação financeira daquela pessoa obrigada a pagar pensão alimentícia. O caso prático é o seguinte, um homem teve um filho com uma mulher. A criança está sendo criada por essa mulher desde que o casal separou-se e o homem paga uma pensão mensal ao seu filho no valor de R$ 210,00. Acontece que quando essa pensão alimentícia foi fixada, o homem era um trabalhador autônomo, ele não tinha vínculo formal de emprego. Com o passar do tempo, a situação financeira desse homem mudou, ele melhorou a sua condição financeira. E aí, essa pensão deve continuar sendo paga no valor de R$ 210,00 ou ela deve sofrer um ajuste em conformidade com as condições financeiras daquele que paga a pensão? O que nós temos a dizer é que o valor da pensão alimentícia deve ser equivalente à condição financeira daquele responsável pelo seu pagamento. Uma criança, ela deve gozar dos mesmos benefícios materiais que usufruem os seus pais, sobretudo quando essa criança é recebedora de pensão alimentícia. Cabe aí, aquela pessoa que está com os cuidados da criança, administrando essa pensão alimentícia recebida para o provimento do menor, ingressar com uma ação revisional de alimentos. O responsável pelo menor deve levar à justiça as provas de que houve uma melhoria na condição financeira daquela pessoa obrigada a pagar a pensão. E assim, ingressar com a ação judicial cabível para que essa pensão tenha uma melhoria no seu valor. Então, fica aqui a dica que pensão alimentícia deve sempre acompanhar a real condição financeira daquela pessoa que é obrigada a pagar. Se você tem dúvidas sobre esse tema, mande a sua mensagem para a nossa produção. Eu sou Ana Zélia, para o Jornal Alerta Geral.